Cara Então vamos falar agora sobre o que vem acontecendo aí dos games aí cara Sobre, a maioria das vezes é o preço né, que a gente vem falando Mas também falando sobre a qualidade dos games E primeiramente falando sobre o preço, vamos falar sobre os preços aqui Uma coisa que já vem deixando meio chateado já tem um tempo Já tenho que ir para 3 anos essa geração Playstation 5, Xbox Series S e Xbox Series X Lembrando que o Series S ele é um videogame atípico Ele é um videogame para... Para... Que tem uma condição menor Que está entrando na nova geração Series X e o Playstation 5 é o ápice da qualidade Não se compara na PC, eu estou falando sobre consoles E o preço não vem baixando cara Se quando baixa, baixa R$ 50, R$ 70, eu sempre acompanho os preços E a qualidade também não é a mesma Que vem de outras gerações Devido a pandemia e tal, eu sei como é que funciona Mas se comparar o início do Playstation 4 com o Playstation 5 Eu acho que é bem inferior em relação aos jogos Está demorando... E Xbox também, não fica para trás Só que eu fico vendo que é... Eu tenho medo dessa geração ser para poucos Entendeu? A gente não entrar... Eu mesmo talvez não consiga esse ano ainda entrar nessa geração De estar comprando o Playstation 5 e o Xbox Series X E eu vejo muita gente tentando... Proteger... Ah não, tem que ser caro desse jeito, mano Velho, não tem, velho O jogamento tem que ser... Como diz a Sony Os jogos tem que ser para todos Tem que ser, mas... Será que está sendo para todos? Quando você pega um jogo comprando a R$ 300 Ou compra um console a R$ 5.000 Como o Playstation 5 Xbox Series X É para todo mundo? O cara que ganha hoje R$ 1.212 Que é o salário mínimo Ele vai ter condição de tirar R$ 1.000 Para poder juntar Ou R$ 500 Ele vai conseguir se manter a vida dele? Pando gás, comida Não sei se ele tem filho, tem que ter colégio Tem família, tem a esposa Ainda vai sair para passear Que ninguém é de ferro Então, cara Nossa escapatória seria para o PC Mas aí Também teve esse boom aí De preços aí De placas de vídeo Ser preço de casa Ou até de um carro E você fica assustado Fica assim Será que nessa geração Talvez ninguém Compre? Imagine na outra Outra vai ser só Quem realmente é rico mesmo E chegou o tempo de ver os youtubers, né Os maiores Somente eles tendo videogame E podendo estar jogando, velho Não é inveja Eu tenho um canal também no YouTube Eu também trabalho Eu também compro meus videogames Só que eu fico Chateado por outras pessoas também Acredito eu que não só eu Mas como outras pessoas Tem vontade de estar comprando Essa nova geração Mas não tem acesso, velho E dificilmente vai ter Porque O preço é um absurdo Podendo estar trazendo lá de fora Eu não sei O dólar agora está baixando Seria viável Eu pretendo pegar o Series S É, mas Até o final do ano Estar pegando o Playstation 5 E o Series X Mas Até para o meu canal Canal grafo bugado Dá a moral lá no YouTube Também no Kawai E aqui na Twitch Mas não vejo muita Muita salvação para isso, não É, muita gente precisando Está comprando comida Que não é videogame Claro que vai dar prioridade à comida E os jogos Muito Muito fraco ainda, velho Pega um jogo aí Dessa geração aí Que se fosse esse jogo Valeu a pena comprar o videogame Teve o Homem-Aranha Muito maneiro do Playstation 5 Mas não é Para você comprar um videogame Pensando nele Como um God of War Ele está para sair também É muito remake É muito jogo Datado Já que você já tinha jogado E vem um monte de jogo Copia e cola Eu não ando muito satisfeito Com isso não Estou jogando ainda No meu Xbox One ainda É Vendi o Playstation 4 Não tenho mais o aparelho Até me arrependo de ter vendido Porque ele agora está Quase R$2.000 Mas espero que isso melhore, velho Minhas apostas Que não vai melhorar tão cedo Queria estar pegando o PC também Para o canal Mas também Se tornou inviável Porque se montar um PC hoje Para você jogar E streamar No mínimo No mínimo Sendo leigo Vou botar uns R$7.000 É surreal Fora do contexto Do trabalhador Pode estar ganhando Dois salários mínimos Mas quem tem família Dois, três salários mínimos Quem tem família Gasta muito E você dá prioridade Ao videogame Você até vai dar Mas se estivesse ganhando Um canal com isso Coisa que não vem ganhando A gente meio que Acha melhor Ir jogando o que tem Do passado Mas já começam a sair Coisas novas Que você pretende jogar E com isso Força você a comprar A nova geração Eu mesmo jogo Warzone Vai sair o 2.0 Warzone 2 No caso E óbvio Que eu vou estar Querendo incluir Nisso aí Para me jogar Com meus amigos E vai me forçar A pegar uma nova geração Para poder jogar Esse jogo Porque eu jogo Já um ano No Xbox One Mas Ele já está ficando Já meio cansado E vai ter que jogar O próximo E não vai sair Para a antiga geração A Old Gen não vai Entendeu? Só a nova geração Também concordo Para que venha melhor Graficamente Coisas melhores Técnicas Que eles melhoram Nos jogos É um canal Grafico Bugado Valeu mano Só dou Todo dia eu estou trazendo Alguma notícia Vindo aqui na Twitch também Quem precisa dar uma moral No Kawaii também Que eu também fiz um canal Lá também Do Grafico Bugado Marcelo Maia Valeu Fui Com os amigos Galen Tchau 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 Obrigado.